Vais comer ou tenho que te enfiar isso tudo pela boca abaixo? A luz da câmara está a ver-te. Quer dizer que o teu tio nos está a ver. Não queres olhar para a câmara, sorrir, acenar? Ah, pois é, não podes, não é? Abres a boca. Vais comer? Não vais. É incrível como tenho que atorar isto na minha própria casa. A luz deixou-te piscar, quer dizer que o teu tio nos está a ver. Já percebeu que nos damos lindamente, não é? Vou só ir aqui buscar uma coisa. Nós estamos desgastados como casal. Sabias? E a culpa é tua. Tornaste-te uma carraça nas nossas vidas. Já em criança era a mesma coisa. Sempre onde não devias, sempre a ver o que não era suposto, não é? O teu primo Tomás esteve três anos fora e tu continuas aqui em vernizar-nos a vida. Deve estar ansioso por vê-lo, não? Mas desta vez eu não vou deixar que o deite-se abaixo. Mas... Vamos lá. Mares comprimidos. Sempre a mesma coisa. Abre a boca. Abre. Abre. Eu não vou deixar respirar. Agora engole. Estás a ouvir? Engole. Engole. Enquanto não engolires, eu não largo e não respiras. Abre. Cabrão! Filho da mãe deficiente de merda! Amanhã tomas quatro. Que é para ver se está calmo, gente. Abre. Abre.